Senhores, bora lá então, nossa segunda aula de liderança Primeira aula, eu coloquei algumas considerações para vocês Para que vocês entendam, pelo menos de uma forma mais geral assim, o que é ser líder Agora vamos colocar alguns aspectos aí que todo mundo coloca Os que eu concordo, vou colocando aqui para vocês Me permitam não concordar com algumas coisas que colocam hoje em dia Não por eu ser o tio do churrasco, mas porque eu acredito que não funcione Então tem algumas coisas que não funcionam Mas o que funciona é bem interessante e a gente pode estar trabalhando com isso de alguma forma Então vamos falar um pouquinho de líder e liderança Então para que serve a liderança? Atualmente a liderança é um dos principais desafios para os empresários O cenário empresarial hoje necessita de líderes qualificados, preparados Que conduzam adequadamente as empresas e suas equipes A atender as exigências de qualidade que o mercado deseja Produtividade, competitividade Ou seja, tudo que nós já falamos aí na primeira aula, não é gente? Empresa não é detentora de doações Ela não está lá para fazer doações Ela não é ONG Ela tem uma finalidade de lucro E não uma finalidade social Deu para entender? Ponto Isso é pacífico, tá gente? Não adianta Ah não, nós temos que ser bonzinhos Então vai trabalhar no terceiro setor Vai trabalhar para ONGs Vai trabalhar para ajudar as pessoas Eu acho isso extremamente fantástico Mas mesmo nas ONGs Mesmo nas entidades filantrópicas Se não houver uma liderança A coisa não funciona Não é cada um para si, Deus para todos Vou dar exemplo pessoal Eu costumo ajudar as pessoas Quando eu me permito a fazer isso Quando eu consigo estar fazendo Então você vai em uma entidade X, por exemplo Você vê uma organização assim Inacreditável Então não é porque é uma entidade sem fins lucrativos Que ela não tem que ter organização E quem é que organiza essa bagunça toda, gente? Porque tudo vira bagunça Não adianta porque vai virar Se não tiver alguém que fala assim Não, vamos fazer assim Vamos acertar O plano é esse A finalidade é essa Vamos entregar um exemplo 200 marmitas hoje aos moradores de rua Perfeito Vocês concordam que isso é uma linha de produção? Você fazer uma marmitinha Primeiro a pessoa tem que ir lá Fazer arroz para 200 pessoas Você tem que fazer feijão para 200 pessoas Você tem que colocar ali Como chamavam no meu tempo A mistura, né? Hoje eles tem outro nome mais bonitinho Guarnição ou alguma coisa assim Mas você tem que fazer para 200 pessoas Não é isso? Ah, você vai pôr uma saladinha, tá? Para 200 pessoas Vamos embalar isso para 200 pessoas E depois? Tá, fizemos todo esse processo Porque isso é uma fabricação, né? Porque você vai precisar de fogão Você vai precisar de gás Você vai precisar de um monte de matérias-primas A confecção dessa matéria-prima Até que a marmitinha saia que é o produto final Ok? Tá Fiz Como nós vamos entregar isso? É logística, gente Como que nós vamos entregar isso? Quem vai levar? Em que carro vai? Que tipo de veículo? Aonde é permitido? De que forma vai ser entregue? Como nós vamos organizar a fila? Quem nós pretendemos atender Da melhor forma possível E como nós vamos fazer com uma demanda Que eu não consegui atender? Por quê? Porque 200 marmitinhas Não vai dar para segurar Tantas pessoas de rua, por exemplo Que você vai entregar Então, às vezes, você tem que se aliar A uma outra entidade filantrópica Que vai estar entregando a um grupo Você vai estar entregando a outro E assim vai Então, mesmo numa atividade filantrópica Sem um lucro final Tem que ter organização E tem que ter líder Você concorda? Eu já participei dos dois aspectos Eu já fui em uma delas Onde era extremamente bem organizado Por uma pessoa extremamente simples Sabe? Não é estudo que mantém uma liderança E não é estudo que organiza nada É a pessoa saber O que fazer e como fazer E aí funcionava assim Fantástico aquilo De uma forma fantástica Aí o que aconteceu? Essa pessoa Porque a instituição em si Talvez Isso é uma É uma conjectura minha Talvez tenha achado que ele era simples demais Para fazer aquilo E aí estavam tendo doações De pessoas assim Um pouco mais influentes Que eu não consigo entender Essas divisões idiotas Que o mundo propõe Mas Tiraram esse Rapaz que fazia Essa entrega E colocaram Um monte de imbecis Para fazer a mesma entrega Gente Virou uma bagunça Infernal Ou seja Não adianta A pessoa ser Influente A última balança do pacote Se achar gostazona Se não souber fazer as coisas Não adianta Então E existem outras instituições Que não tem Uma pessoa que comanda Certinho Que não sabe O que está fazendo E aí vira uma bagunça Danada E aí é dinheiro Jogado fora Que poderia estar ajudando as pessoas Então Para tudo Precisa De organização Precisa de liderança Precisa de pessoas Para estar ajudando Tá bom gente Então As empresas hoje Estão buscando isso Sim Porque a finalidade Da empresa é isso É produtividade É lucro É baixa Baixa de Quebra de estoque É baixa de quebra De materiais feitos errados E por aí vai Tá bom Para atender Essas exigências Que essas empresas Tanto querem Você tem lá Investimentos Que as empresas fazem Para que as pessoas Entendam o que é liderar E é uma coisa Muito simples Gente É muito simples Você Não precisa de tantas Coisas mirabolantes Assim Como eu disse agora Dei um exemplozinho Para vocês De uma De uma instituição Eu não posso nem chamar De ONG Nem de nada Era simplesmente Um grupo de pessoas Que gostariam de estar Entregando Uma refeição A quem necessitava Tá Então Nenhuma empresa constituída Nem nada E funcionava Sem problema algum Sabe Tava funcionando direitinho É só não fazer besteira Tudo dá certo Não coloca pessoas erradas No lugar errado Que dá errado É uma máxima De cada líder Também Tá gente Não adianta Eu colocar uma pessoa No departamento X Porque ele é amigo Do fulano E o fulano É muito influente Então eu estou querendo Uma promoção Vou colocar o amigo dele aqui Aí eu ponho Amiguinho dele O que é amigo dele Ele não faz porcaria nenhuma O dia inteiro Acaba com o teu setor E você não vai ter promoção Pelo contrário Você vai arrumar Um desligamento Então cada pessoa Tem um lugar certo Pra ela Dentro da organização E dentro do Do sistema de liderados Tem as pessoas mais bravas Menos bravas Pessoas impacientes Pessoas menos pacientes Pessoas que você pode Jogar um universo Em cima dela Que ela não tá nem aí Outras pessoas São extremamente sensíveis Que se você falar Um bom dia torto Já deu problema E cada pessoa De um jeito Então por isso Aprenda a lidar Com essas pessoas De alguma forma Aprenda a saber Onde colocar essa pessoa Eu não posso colocar Uma pessoa irritada Por exemplo Pra atender público Como é que eu vou colocar Uma pessoa que é Extremamente irritada Atendendo público Não dá certo Por quê? Porque é difícil Ah, mas professor A mão de obra Hoje é difícil Não é difícil Difícil é a pessoa Que contrata errado Porque o que Tem muita gente Hoje no mercado Tem muitas empresas Inclusive De contratação de pessoas Que hoje virou Uma fábrica De contratação de pessoas E é uma fábrica mesmo Por quê? Porque não tem Qualidade nenhuma Sai no final Assim Do jeito que Deus quer Tipo na revolução industrial Deu quebra de produto A gente vai enfiando Outro produto Ali matéria-prima Vai se perdendo E muita gente boa Se perde Mas por quê? Porque se a pessoa Não tiver paciência Pra atender as pessoas Não vai dar certo Então como que eu coloco Alguém lá como líder Que não tem paciência? Vou dar um exemplo Pra vocês Eu fui buscar uma refeição Esses dias Num local aqui Próximo Na minha casa E tinha um senhor Na minha frente Um senhor de mais idade Que eu Então eu já tava Quase morrendo Coitadinho Esse senhor Estava na minha frente E tinha uma menina Muito novinha Atendendo ali E falando Olha As opções Da alimentação São essas Tem isso Tem aquilo Tem aquilo Tem aquilo E ele Ele não tava Conseguindo decidir Na verdade O que ele queria comer Por já ser um senhorzinho Ela tinha uma paciência Enorme Ela ficou ali um tempão Ela conseguiu Falar pra ele Olha isso aqui é legal Aquilo lá é legal E ele pegou isso E foi Um tempo maior Do que eu Um tempo maior Do que as outras pessoas Com toda certeza Pra pegar a sua refeição Mas Esse senhorzinho Foi muito bem Atendido por ela Sabe Eu fui obrigado A elogiá-la Eu falei Olha Perfeito a sua atitude Você fez Exatamente o que eu deveria fazer Agora Se Inversamente a isso Tivesse sido o contrário Tivesse uma pessoa lá Extremamente explosiva Ia chegar pro velhinho E falar assim Porra O senhor quer comer o que Meu O senhor decide Olha a fila Atrás do senhor A gente precisa tocar o pau Aqui Não dá pra ficar assim não Não era o que a pessoa ia fazer Esse senhorzinho ia voltar lá Pra buscar alimentação Ia indicar esse lugar Pra alguém Pra ir buscar alimentação Não Não ia Então gente Tudo tem Todas as pessoas Têm um lugar certo Pra você colocá-los É por isso que eu não acredito Em sistemas de recrutamento Idiotas Que estão fazendo hoje Eletrônicos Não funciona Se você não conversar Com a pessoa Você não sentir Como a pessoa é Se você não souber Como essa pessoa Reage Às situações Como você vai colocá-la Pra ser alguma coisa Dentro de um setor Você nem sabe Como essa pessoa é Ah porque o seu teste Automático Psicológico Ou sei lá Psiquiátrico Que você inventou Que veio de não sei aonde Ele me dá Todas as soluções Não dá Não dá E você como líder Dono de uma empresa Principalmente Porque aí sim Você está liderando Toda uma massa de pessoas Você não pode Contratar errado Dar um prejuízo Infernal Infernal Pra não falar outra coisa Porque daqui a pouco Cancelam aqui também Essas aulas Estudando pra vocês É infernal Por quê? Porque você tem O custo de contratação Você tem o custo De colocar a pessoa lá Você tem o custo De dispensar essa pessoa O custo do setor Não mandar Quer dizer Você tem um monte De custos Que vira Essa bagunça Infernal Por quê? Porque você Quer comodidade Ficar no computador E aí as coisas Vão sair pra você Não sai Beleza gente? Deu pra entender até aí? Então quer dizer Não é tão complicado assim É você conhecer as pessoas Entender essas pessoas Saber quais são os conhecimentos Que ela detém E se realmente ela funciona Pra aquele determinado espaço Que você tem Determinado na sua empresa E às vezes você pode fazer um rodízio Tira uma pessoa daqui Põe uma pessoa ali E as coisas vão começando A funcionar De uma forma Bem mais interessante Tá bom? Então vamos aqui Pra mais um pouquinho Eu vi essa definição De líder aqui Gente É interessante a definição Eu acho que é interessante Até que vocês Tenham isso como uma Ferramenta Líder é qualquer pessoa Que desempenha A liderança Olha que coisa fantástica A liderança é exercida Em toda a empresa E fora dela também Segundo o nosso Kiavenato Que é o O mestre aí Da área de pessoal De RH Liderança é a influência Interpessoal Realizada Em uma ocasião E por meio Do processo De comunicação Humana Meio de comunicação Humana Não é eletrônico Não é porcaria nenhuma Do que está inventando hoje Para alcançar Um ou mais objetivos Específicos Olha que legal Gente Vamos com calma O Kiavenato faz o seguinte A liderança É a influência Interpessoal Não é isso? O que que é isso? Nós já falamos isso Lá na primeira aula É o líder Servir de exemplo Exemplo Não tem outra forma Liderança Você tem que ser O exemplo Dessas pessoas Você tem que ser A fonte de inspiração Das pessoas Que estão perto de você E como é que você consegue Essa façanha Tendo uma relação Interpessoal Com as pessoas Relação Humana Ok? Ah não Mas é Eu gosto da modernidade Vou baixar Um app Legal Parabéns pra você Você vai ser um líder Do app Então quer dizer Não funciona Eu sou o líder Eu sou o exemplo Eu tenho que conhecer As pessoas Porque é interessantíssimo Gente Uma coisa que As pessoas não entendem É o seguinte Um líder Que entra numa empresa Agora Ele acabou de ser Contratado pra ser líder De uma sessão Por exemplo Ele vai levar Aí De 40 A 90 dias Pra conhecer Todos os detalhes Da sua mão de obra De todos os seus colaboradores Que estão ali pra ele Os colaboradores Levam 24 horas Pra conhecer o líder Isso é o máximo Às vezes eles conseguem isso Em tempo record Em duas horas Por exemplo Como isso é possível Professor? É assim que funciona É assim O líder chegou lá Primeira coisa Ele tá sobre o zonofote De todos Todos estão ali Tentando saber Por que que esse líder Quem é esse líder Quais as consequências Desse líder De onde ele veio Por que que ele se veste assim Por que que ele tá ali O que que ele falou Nossa Aquilo vai me reverter Alguma coisa ruim Porque a primeira coisa Que nós pensamos Como seres humanos Normais É que qualquer mudança É pro mal Não é isso Que nós pensamos As mudanças Não são pro mal Gente Ah, mas Mudar é ruim Mudar é ruim Talvez sim Né Porque você saiu Da sua zona de conforto E os seus liderados A primeira coisa Que eles vão pensar É que essa nova Contratação Esse novo líder Vai ser uma coisa Ruim pra caramba Então eu não quero Eu vou ficar desconfiado Com o pé atrás Até enjoar Então a hora que eu descobrir Que esse líder é legal Que o cara é gente boa Aí Aí eu libero pra ele O que eu tenho que liberar aqui Né Vou passar as informações Não Então cabe ao líder Que tá chegando Já se mostrar logo Como é Não adianta ficar escondendo Não adianta fazer Mascarazinha Não adianta fazer palhaçada Porque não vai funcionar Eles vão detectar isso O ser humano tem isso Ele tem essa capacidade De detecção Né Só de ver a pessoa De sentir assim Ela Os antigos falavam Nossa o clima tá pesado Né Ou aqui tá legal Aqui eu gostei Não é isso Tem gente que fala assim O meu santo não cruzou Com o do peão Não é assim Então as pessoas Têm essa sensibilidade enorme E os liderados Conseguem isso Numa velocidade inacreditável E os líderes Levam um bom tempo Pra fazer isso Eu coloquei de 40 A 90 dias Porque normalmente É um prazo Razoável Tem líderes Que conseguem até antes Por quê? Porque são mais expansivos São líderes melhores E tudo mais Ah professor Eu não acredito nisso Vou dar um exemplo Pra vocês Pessoal Novamente Há muitos anos atrás Fui trabalhar Pra uma multinacional Que na época Ela tinha 4 mil E poucos funcionários 4 mil 500 4 mil 400 Alguma coisa assim Ela ainda é atuante Hoje Só que com outro nome Então não vou citá-la aqui E nós tínhamos lá Um presidente Que na época Era um presidente Que não era brasileiro Ele era de um outro país Também aqui latino-americano Mas não era aqui do Brasil Eu passei algum tempo Nessa empresa E nesse tempo que eu fiquei Eu não consegui ver Esse presidente Nenhuma vez Nenhuma vez Uma Uma vez Então ele tinha um nome Até muito Muito estranho As pessoas ficavam lá dentro Eu nessa época Trabalhava no Recursos Humanos Nós tínhamos ali 40 pessoas Quase no Recursos Humanos Como um todo Que naquela época Não tinha computadorzinho Pra fazer as coisas Pra você não Nós chamávamos de CPD Um negócio maluco Pra caramba Tinha um prédio todo Pra fazer o que hoje Um PCzinho desse faz Mas enfim O tio aqui é jurássico Mas nós nunca vimos A questão aqui É que nós nunca vimos Esse presidente Eu não conseguia vê-lo De forma alguma No decorrer do tempo Que eu estava lá Em um determinado momento Pela baixa produtividade Pela má gestão Dessa multinacional Houve aí um ciclo De demissões enormes E aqui na minha cidade Os sindicatos Naquela época Eram uns sindicatos Extremamente atuantes Atuantes no sentido De briga De greve De pancadaria Era desse jeito A coisa Não era que nem hoje Que eu vou jogar Uma florzinha No carro do diretor Não Aquela época Era pancada mesmo Era assim que funcionava E Demite, demite, demite Demite Chegou uma hora Que esse presidente Foi desligado Da empresa também E aí veio O pessoal da matriz Que era alemã Vieram da Alemanha Veio aí Os diretores alemães E vieram E executaram a demissão Foi a primeira vez Que eu vi esse presidente Na minha vida Foi a primeira vez Aliás Acho que não só eu Como quase Os quatro mil E poucos funcionários Que não tinham Um contato Com ele Nós viemos Só nesse dia Foi só esse dia Aonde eu quero chegar Gente Num determinado momento Dias após Esse desligamento Do presidente Chegou na empresa Um novo presidente Da empresa Que por sinal Brasileiro Não estou dizendo Que é melhor ou pior Mas só o fato Que aconteceu Brasileiro Chegou E como naquela época Existiam muitas frescuras Carros Enormes Bonitos Para a diretoria Presidência Helicóptero Descendo em campos De futebol Aquelas coisas malucas Que aconteciam Antigamente Gastava dinheiro A toa Para caramba As empresas Ainda tem Ainda tem Algumas que fazem Mas esse cara Chegou Num determinado momento Ele chegou lá Com um carro Muito bonito E se identificou Sendo o novo presidente Da empresa Colocou o carro No estacionamento E aí as pessoas Olharam Quem viu ele chegar A recepção De um novo presidente Tinha lá A corja dos puxa-sacos Sempre Seja bem-vindo Aquela coisa toda Aliás Foram todos Mandados embora Que foi o correto Que não servia para nada E esse presidente Ele não foi Para a sala dele Ele foi Para dentro da fábrica O que mais Me impressionou No dia Foi Ele estava com Uma camisa branca Social Ele pegou assim Deu aquela arregaçada Nas mangas Entrou para dentro Da empresa Entrou para dentro Era uma metalúrgica Gigantesca Com setores enormes Fundição Um monte de coisa Esse cara passou Dias andando lá E foi conversando Com todo mundo Bateu papo Com todo mundo Sentou lá Com o pessoal Da fábrica Chão de fábrica O cara sentado Lá batendo papo Com as pessoas Entendendo a empresa Entendendo os problemas Entendendo o que estava acontecendo Enquanto isso Ele tinha mandado A antiga sala Da presidência Tinha umas dez portas Para você chegar No presidente Ele mandou arrancar tudo Mandou arrancar secretário Mandou arrancar tudo Deixou tudo aberto Quem a partir daquele momento Estivesse Com vontade De falar com ele Era só subir a escadinha Lá e chegar E falar com o presidente Então estava aberto Você ia lá Batia na porta Posso entrar Pode Qual é o problema Vamos começar E as pessoas Iam lá conversar com ele O que aconteceu Ele conseguiu tirar A empresa do buraco Mas por quê Por quê Porque foi um líder É assim que um líder age Ele vai até lá Relação interpessoal Que é o que nós Acabamos de falar aqui Relação assim Mágica Até aqui Dentro de um contexto Uma relação até mágica Por quê Porque o cara Foi lá Ele deu o exemplo Ele mostrou A quatro mil funcionários Que ele era De uma simplicidade ímpar E que ele estava disponível E tentando fazer Aquela empresa Sair do buraco E a empresa saiu Tanto é que depois Houve uma Joy Venture Depois ela foi vendida Hoje ela é uma divisão De uma empresa Muito famosa Aqui no Brasil Mas está lá Tem pessoas que estão lá ainda São os mesmos Que estão trabalhando Até hoje lá Não, quer dizer É fantástico isso É fantástico Por quê? Porque essa É a definição de líder Se é que vocês conseguiram Pegar o que eu coloquei Para você aqui Não adianta você falar assim Não, eu vou ser humilde Para ser líder Uma das qualidades É a humildade Com toda certeza Mas não é isso É você demonstrar Através do exemplo O que você Veio para fazer Você não veio ali Para mandar Para ser mais um Fechado na sua sala Que ninguém ia te ver Você veio Para solucionar o problema E se você soluciona O problema da empresa Você soluciona O problema dos funcionários E os funcionários sentiram Essa firmeza Que ele passou Acabou, filho Os funcionários Trabalham para você Que nem um maluco Depois disso Conseguiram entender, gente? Então, quer dizer Isso é o líder Pelo exemplo Isso é a relação humana Isso São os objetivos A serem alcançados E são alcançados A partir do momento Que vocês têm isso em mente Não é legal? É um exemplo pessoal Tá, gente? Poderia dar outros exemplos Para vocês Mas esse é o que Me chamou a atenção Agora nesse minuto Porque como eu disse Para vocês Eu não gravo nada Não edito Foi um exemplo Que aconteceu comigo Eu estava lá Eu presenciei isso E tão, tão foi chocante Isso Eu não sei nem Que década foi isso Porque o tio do churrasco Aqui já estava idoso Mas década de 80 Acho que 80 é alguma coisa Não me lembro agora Ao certo Qual foi a data correta Mas Quantos anos já se passaram? Nós estamos aqui Em 2022 E eu não consigo Esquecer isso A imagem daquele cara Saindo de um carro Extremamente sofisticado Regaçando as mangas E entrando Para dentro da empresa Ele saiu de lá Preto Sabe o que a gente É Simplesmente Inacreditável Eu Já naquela época Eu era um dos Que sempre Debatia sobre isso Porque eu queria Estar sempre no chão de fábrica Para Sanar os problemas E ele fez exatamente O que eu acreditava E os funcionários Adoraram aquilo Adoraram Tirando os mitidinhos Que foram todos embora Depois Que eram aqueles Que tinham restaurante Separado Aquela coisa toda O resto Adorou aquilo E o que importava Era o resto Adorar mesmo Era a linha produtiva Adorar isso E não Os idiotas De sempre Muito bom Fantástico Isso eu nunca mais esqueci Eu vou morrer E não vou esquecer Essa história Por quê? Porque Além de ser verdade Ela é uma história Do caramba Por quê? Porque foi um grande exemplo Um grande exemplo De liderança Um grande exemplo De homem Um grande exemplo De pessoa Que foi lá Para solucionar Um problema E eu chamo isso De líder Isso é ser um líder E fez mesmo Tinha um conhecimento Técnico violento Tinha um conhecimento De pessoas violento E fez a coisa funcionar Uma empresa gigantesca De uma importância Para a comunidade Dessa cidade aqui Enorme Nessa época E ele conseguiu Salvar essa empresa Então Meus parabéns a ele Beleza? Então vamos seguir Mais um pouquinho aqui Vamos falar um pouquinho Aqui Na gestão de equipes Eu estou fazendo Esse curso Para vocês Eu não vou ficar Assim minuciando Fazendo muitas minúcias Para vocês A minha ideia Nesse curso aqui Que um curso de liderança Mesmo Ele é grandão Gigante Fantástico Uma hora Se vocês quiserem Eu deixo O link Eu tenho cursos Muito grandes Mas a ideia É que vocês entendam O princípio disso E que vocês entendam O que fazer com isso E também O mais importante Que nós falamos lá Na primeira aula Se você deseja Ser líder Se não deseja Deixa pra lá Escuta isso daqui só É uma informação A mais na sua vida Não vai fazer mal Pra você Não é um videozinho De podcast Que não vai servir Pra porcaria nenhuma Na sua vida Vai te ajudar Em alguma coisa Então Não tem nada Contra os podcasts Às vezes Alguns entrevistados Que eu acho Muito interessante Mas a grande maioria Não consegue formar Duas frases O que eu vejo muito É assim Tá ligado E aí meu Tá ligado Tá ligado Eu não sei quanto Tá ligado É uma expressão Utilizada Quando você Quando te falta O português Então É sempre assim Mas o que eu vou fazer Hoje as pessoas Ficam rico Falando tá ligado Quem sou eu Pra discutir Então a liderança De equipe Gente Tem algumas definições Então A liderança É a influência interpessoal Como nós falamos Isso significa liderar Que não é mandar Nas pessoas Mas influenciar Essas pessoas De alguma forma A realizarem as tarefas Ali do dia a dia Da melhor forma possível Tá gente A liderança é realizada Por meio de um processo De comunicação Tá aí um problema sério Em empresas Tá gente Comunicação Meu Deus do céu Como é difícil Aliás A comunicação é difícil Em todos os sentidos Hoje né Que nem eu Que tô dando isso Aqui pra vocês É um curso Aqui pra vocês Em canais Em internet Dependendo do que eu falar Aqui A comunicação é mal Interpretada As pessoas fazem Como é que eles chamam Os cortes né E aí você é mal Interpretado As pessoas vão te Cancelar Quero mais é que cancele mesmo Entendeu Não importa As pessoas tem que entender Que existe português Existe uma E formas de comunicação Hoje Graças a Deus Tem a internet Olha que negócio fantástico Vocês podem ter um curso Aí na casa de vocês Sem esforço algum Sem esforço algum Né E olha que maravilha Você ter um curso Aí na sua casa Né Nossa professor Antigamente nós tínhamos Procurar enciclopédias De informações Tá gente Barça Quem é do meu tempo aí Que tá aí do outro lado Sabe o que eu tô falando Era umas coisas gigantes Desse tamanho Assim Que você Tinha Cinco pessoas Pra carregar Uma enciclopédia Daquela Né Hoje vocês tem tudo na mão E ainda choram Né Então vai fazer o que Então essa comunicação É uma doença Nas empresas Tanto é que as pessoas Às vezes Quando falam com a gente Assim Elas falam assim Não Eu preciso melhorar A comunicação Na minha empresa Meus funcionários Me odeiam E odeiam mesmo Por quê Porque se eu não falar com eles Como é que Não vai te odiar Eu falo pra vocês Eu treino Pessoas em empresas Há muitos anos E aí quando eu treino Antes de chegar Eu não posso fazer Essa pré Concepção Antes de chegar Mas eu posso garantir Pra vocês Que em 90% Dos casos O problema Vai estar lá Na liderança Seja dono Diretor O gerente Vai estar lá O problema Por quê? Os caras me chamam Porque eles estão com problema Problema de venda Problema de Relacionamentos Interpessoais Problemas entre setores Problemas de não sei o que Eles me chamam lá Pra consertar Quando não Na área jurídica Eu vou lá Pra ajudá-los Em consultorias jurídicas Também Da área empresarial E trabalhista Mas normalmente Os problemas Estão lá na liderança Mas por quê? Porque a falta de comunicação Ou uma comunicação Ineficiente Há muitos anos atrás As pessoas usavam Aqueles quadros de aviso Pra colocar as comunicações Hoje vocês têm Tudo isso De intranet Vocês têm Todo um sistema interno Que é pra vocês Terem informação O que acontece? Vocês não leem Ninguém lê Ninguém lê Não funciona essa porcaria Não dá certo Não lê E se lê também Não sabe qual foi a intenção Da pessoa falando aquilo Ou redigindo aquilo Então Uma comunicação Pra ser eficaz Gente Ela tem que ser Humana Ela tem que estar ali Presente Então você como líder Você tem que estar lá Falando com as pessoas Tem que estar conversando As pessoas têm que te ver Olha As coisas têm que funcionar Agora com essa mania Depois dessa aberração Que nós passamos De dois anos As pessoas Agora todo mundo Quer trabalhar home office Eu acho legal pra caramba Trabalhar home office Se eu tô trabalhando Lá em casa Fico sossegado Não tenho que ficar Me deslocando Trânsito Gasolina E todas aquelas coisas Mas nada Substitui Essa relação interpessoal Essas relações Que tem que existir Porque senão Não dá certo Não dá certo As pessoas têm que entender O que as outras pessoas Estão pensando A comunicação Ela tem que ser aberta As pessoas vão te julgar Pela forma com que Você se comunica E nem hoje Vocês que estão aí Me vendo pela primeira vez Ou quem já me acompanha Já faz uma imagem minha De acordo com o que Eu estou falando Da forma com que eu falo Da forma com que eu faço Aqui o meu videozinho Não é? Vocês já me julgaram aí Porque você já julga É a forma com o que eu digo Como eu digo E o que eu digo Põe bem isso na cabeça Tá? Isso você já julga a pessoa É a mesma forma Que a pessoa A vestimenta da pessoa Você julga a pessoa Que é uma outra forma De comunicação É a forma de se vestir Não é? Então quer dizer Dependendo do jeito Que a pessoa está vestida Você está julgando a pessoa Também de acordo Com a vestimenta Ah, não se está com a roupa De marca Pobre Tem uma distância de pobre Não é assim Que o povo fala Não Não Às vezes a pessoa Hoje eu estou vendo Vários milionários Andando com a roupinha Sempre Porque ele não está Com vontade De fazer parte Dessa camada Que não tem nem dinheiro Para almoçar Mas compra uma bolsa De marca Uma carteira de marca Um carro de marca E está devendo Né? Mas as pessoas julgam Comunicação é extremamente Importante, tá gente? Extremamente importante E é onde mais tem Tem problemas Dentro de cada empresa Toda empresa É um rolo Mas é um rolo Para fazer comunicação Que eu não entendo Porque tanta confusão Para fazer um negócio Tão simples Faça uma reunião rápida Porque reunião demorada Não serve para nada Reuniões rápidas Direcionadas Com todos os líderes De todos os setores O que eu quero Que seja passado Isso Vai lá e passa Para todo mundo Cada um passa o seu Primeiro você tem a certeza De que todos entenderam Porque precisa disso também Todo mundo entendeu O que a gente está querendo Então vamos conversar Com todo mundo Porque às vezes A empresa é muito grande Não dá para jogar Todo mundo Agora se é uma empresa Pequena Junta todo mundo Num lugar só E fala Você tem que falar Já resolve logo O negócio Para não passar para amanhã Porque senão O problema vai aumentando 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 Você não tem mais Como solucioná-lo Ok? Então Deu para entender? Uma hora a gente entra Um pouco mais forte Em comunicação Mas comunicação É o câncer Das empresas E eu diria até Na vida pessoal Casamentos são desfeitos Porque não se conversa Namoros são desfeitos Porque não se conversa Amizades são perdidas Porque não se conversa Por quê? Porque o orgulho é maior Do que a inteligência E aí vira essa bagunça Do inferno Não é? Então beleza Liderança é exercida Para alcançar objetivos Então os objetivos Devem ser claros Específicos Para que as pessoas Possam realmente Se comprometer E se empenhar Em alcançá-los Gente Acabamos de falar De comunicação Não falamos? Então Se as pessoas Não entenderem O que elas têm que fazer Como elas têm que fazer Qual é o objetivo final Como é que você quer Que o infeliz Vá fazer alguma coisa Para você Se ele não sabe Por que ele está Fazendo aquilo Eu não consigo Eu juro que Eu não consigo entender E parece uma coisa Simples E óbvia Não parece As empresas As empresas Não fazem Nós não fazemos Na nossa vida pessoal Mas as empresas Pior Elas não fazem Não fazem Por que? Não sei É uma idiotice? É Por que que faz? Não tenho a mínima ideia De por que não fazem Então Ou você deixa O objetivo claro Para as pessoas Do que é que você deseja Ou elas não vão fazer E outra Eu já Prestei serviço A várias empresas Que ela fala assim Nossa eu estou tendo problemas aqui No setor X No setor Y Aí você vai lá Conversar com os funcionários Porque eu converso com eles Bato papo Certo Faço curso Como estou fazendo Com vocês aqui É a mesma porcaria Que eu faço ao vivo Que estou fazendo Com vocês aqui E a gente bate papo E percebe Que a pessoa está magoada Porque ela não sabe O que ela tinha que fazer Aí você fala Pô Como que você não sabe O que você tem que fazer Ah a pessoa nunca falou Para mim Eu nem sei por que Que eu faço isso Me mandam fazer Uma planilha Aqui do Excel Com macros Fantásticas Com coisas enormes Com sei lá o que De não sei lá onde E eu não sei Para que serve E quando eu pergunto Porque a pessoa Fica ofendida comigo Gente É brincadeira Eu não sei o que está acontecendo Com vocês ultimamente No meu tempo Era menos assim Tinha também Mas era menos Hoje é muito É muito É muito É muito sensível Pergunta Se a pessoa está te perguntando O porquê Responda Tem um objetivo Qual é a porcaria Do objetivo É assim Simples Assim Qual o problema Será que você também Não sabe como líder Para passar para o seu liderado Se você não sabe Pergunte Está com medo do que É um medo Hoje assim Inacreditável De tudo De todos Todo mundo tem medo De tudo É medo do ar É medo do frio É medo das pessoas É medo de ali É um pavor Está todo mundo ansioso Pavorado Para gente Acorda A vida está aí Passa rápido Amanhã você vai olhar Para trás E já foi Que chega uma hora Da vida de você Isso que vai chegar É que você Está com um processo Regressivo Quando você está Até chegar aos 18 anos Você fica Nossa Precisa chegar aos 18 Precisa chegar aos 18 Chegou aos 18 Filho Aí vira uma disparada Aí chega nos 30 Você fala Ainda tenho perspectiva De mais 30 60 Chega nos 40 Você fala assim Tenho perspectiva De 80 Ainda estou dentro da média Né 82 83 84 Agora se eu chegar lá Aos meus 50 60 120 Não vai dar Né A não ser que seja Um milagre da natureza Mas 120 anos Não vou chegar Então você começa A fazer um processo Regressivo Quantos anos eu tenho Ainda de vida Né Então eu tenho mais 20 anos Pela média do Brasil Eu tenho mais 10 Eu tenho mais 5 Eu tenho mais 15 Pode até ter mais Lógico Mas É um processo regressivo E você está perdendo tempo Com medo das coisas Medo de sair Medo de tomar sol Medo de ir na praia Medo das outras pessoas Para com essas coisas Toca a vida E Você é um líder Passe para os seus liderados Os objetivos Da sua Empresa Ou do seu setor O que vocês desejam Ou almejam Alcançar E vocês não falam Deus do céu Por que que não falam Falem Falem Mas falem De uma forma clara Objetiva Não fica fazendo O rodeio Que nem eu Que trabalho na área jurídica Então tem aquele Juridiquês todo Né Todavia Contudo Entretanto Para não falar Nada Excelência Por favor O que que ele tem A mais do que você Para você chamar de excelência O título de juiz Né Ou magistrado Né Fez a mesma faculdade Que você Provavelmente Nunca trabalhou na vida É Se trabalhou Trabalhou Dois anos Para fazer ali O meio de campo Para fazer de conta Que foi advogado E aí vai para lá Sem experiência nenhuma E decide a tua vida E aí você chama de excelência Mas Fazer o que? A vida é assim Eu não sou eu Que faço as regras Nem as normas Desse processo Mas Seja claro Coloque Com toda A certeza do mundo Ok gente Então eu acredito Que dentro Desse contexto De 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 comunicação É o que nos basta Para tentar acertar As coisas Só um minutinho Gente Deixa eu pegar O mascote Do escritório Aqui Para quem não conhece O mascote Aqui Né Esse é o famoso Lil Olha lá Mostra para lá De vez em quando Vocês me veem Parar o vídeo Por alguma razão É porque Ele não me deixa Terminar o vídeo Então é isso Gente Vamos Nós vamos Fechar a aula De hoje Até porque O Lil Hoje Não está me deixando Terminar A aula Certinho Mas tem Mas tem uma noção De que para que vocês Sejam Líderes Vocês tem que ter Essa base De interação Com pessoas Sem isso Não funciona Tá gente Não vai ter jeito Não vai funcionar Vocês vão ter Uma dor de cabeça Assim Enorme Ok Comunicação Eficiente Tenham Humanização Suficiente Deixem Essas frescuras Esses mimimis Essas Patifarias Todas Que todo mundo Fica só Falando bobagens Hoje E façam A coisa Funcionar O objetivo Final É Lucratividade Ou Produto Final Se for Uma empresa Lucratividade Se for Uma instituição Filantrópica Ou seja Qual for A definição É o objetivo Final Disso Tá bom Gente Muito obrigado Por tudo Agradeço Vocês De coração Fiquem com Deus E até a próxima aula